A chegada do período natalino sensibiliza instituições em prol da população em situação de vulnerabilidade. Essa palavra, o editor gosta de colocar isso, né rapaz? É, pessoas vulneráveis, né? É. Agora, três entidades funcionam e o governador Valadares realizam esse tipo de trabalho nessa época do ano. A reportagem aqui, pode balançar. Em uma estatística da Associação Unidos pelo Progresso do Bairro Palmeiras, quase 200 famílias carentes, moradores da região e comunidades vizinhas precisam do auxílio. Nós temos um quantitativo de população com família de 6.898, famílias dentro do bairro Palmeiras que são atendidas pela... A gente assiste, né? Eles mais cadastrados no banco de dados da Associação são 198 famílias, incluindo crianças, idosos, cadeirantes, pessoas com comorbidades e assim sucessivamente. A nossa fé é inegociável, né? Quem tem fé move montanhas. A gente conseguiu umas cestas básicas através dos advogados também, que dá assessoria para a comunidade aqui na Associação, através de outras pessoas também que doaram, muitas vezes tira do meu próprio bolso, para estar comprando cestas básicas, para estar doando para a comunidade. Cesta básica, roupas, brinquedos. O que for doado é bem-vindo. Comemorar o Natal, ano novo, o que importa é mesa farta. Estamos longe, sim, para alcançar as 198 famílias, para ter o Natal digno, uma mesa farta, porque a dificuldade veio aí com pandemia, veio com tudo, e o bairro é carente. E as cestas são também feitas todo mês para serem doadas, tanto de verdura, como projeto hortifruti, como com a cesta básica também. Atendi todos os meses, mensalmente. Mas esse Natal está um pouco difícil. Para a gente arrecadar alimentos, até agora arrecadamos só sete cestas básicas, e não sabemos o que vamos fazer até sexta-feira. O nosso alvo era entrar em recesso dia 20, mas não entramos em recesso, porque não alcançamos o objetivo das 198 cestas básicas para distribuir para as famílias. Militares da 5ª Companhia do bairro Vila Isa, há três anos, presenteiam crianças dos bairros da área de cobertura. Este ano, quatro comunidades serão o foco da campanha. Vai acontecer no sábado, é o terceiro ano consecutivo, que a 5ª Cielança, o Natal Solidário. O objetivo é exatamente esse, para alegrar o coração das nossas crianças nesse dia tão importante. Nós vamos focar no Santa Rita, vamos focar em Nova Santa Rita, Pastoril, IP e Primavera, são o nosso principal objetivo. A época é de reunir famílias e amigos, para confraternizações. O empenho deles é trazer mais alegria aos lares contemplados. O que a Polícia Militar puder fazer pela nossa sociedade, nós estaremos juntos, de mãos, dadas para que possamos ter o Natal tranquilo, o Ano Novo tranquilo, com segurança, para que todos possamos passar esse feriado em bem com a família e com a sociedade. Eu vou pedir que os empresários que vão assistir a reportagem venham se comover, podem estar vindo visitar a associação, estar de portas abertas para receber e estar fazendo doação de cesta básica, para a gente estar podendo dar o Natal mais feliz para essas pessoas, essas famílias carentes que precisam, porque são muitas, ainda mais nessa época de chuva, muitos pais de família desempregados. Então, a gente conta com o apoio da comunidade em geral, dos empresários, aí que podem estar nos ajudando. Enquanto alguns aguardam para serem ajudados e também ajudar outras pessoas, o Natal de Vê Sem Fome aqui do Democrata já começa a entregar o mantimento arrecadado, 1.500 quilos de alimentos e também 28 associações serão beneficiadas. Graças a Deus, como todos os anos, é muito gratificante esse momento da entrega dos alimentos e não foi diferente dos outros anos. Porções generosas estão aqui para poder ser entregue a todas as entidades cadastradas por nós. Gente, uma novidade é a turma, o elenco do Democrata também participando do Natal de Vê Sem Fome, os atletas estão chegando aqui, vão ser apresentados agora, vou até passar um pouquinho mais para frente aqui, porque é uma inovação. Eles também contribuíram para poder ajudar as 29 associações que participam deste ano do Natal de Vê Sem Fome. Está ali o treinador, Paulo César Chardon, que está chegando para poder também falar, junto ao presidente do clube, o Edvaldo Soares. Esse ano, se eu não me engano, é a 22ª edição. Ano passado nós fizemos maioridade. Então, são 22 anos de GF Sem Fome na nossa cidade. E que, se Deus quiser e Ele quer, vai continuar por muito tempo. Outras pessoas generosas virão e vão ocupar nosso espaço e vão tomar conta e isso é para ficar. Sabemos que isso é uma obrigação do poder público, mas, se a gente não ajudar, o sofrimento é muito maior. Os mantimentos são vários, né? Tem arroz, tem açúcar, feijão, óleo, café, macarrão. Vamos conversar aqui com o pastor Marcos Henrique, que ele é do D. Jorge. Pastor, os alimentos vêm em boa hora, né? Essa época é uma época de comemorar. Com certeza, né? As entidades nessa época do ano agradecem muito o trabalho que é desenvolvido pelo Natal Sem Fome, que vem de encontro à necessidade das instituições, né? Para poder suprir aquilo que a gente precisa, que são os alimentos, para poder manter a obra, o trabalho funcionando, né? Tá aí, parabéns. Aplausos a todos os envolvidos, né? Apareceu o pastor Marco ali, um grande amigo também, Edivaldo, que está no comando aí há um bom tempo já, né? Para quem quiser ajudar a Associação Unidos pelo Progresso do Bairro Palmeiras, mostrada na reportagem, pode entrar em contato pelo telefone 33-999-14-6225. A nossa produção tem sempre esse cuidado, né? De, após exibir o material, colocar uma opção, não sei se o Panterinha tem um número aí, 33-DDD-999-14-6225. Eu vou repetir para você anotar. Tem sempre alguém que gosta de ajudar, né, gente? Tem pessoas que são abastadas de recursos, acho que vale a pena ajudar. O telefone para você ajudar é o DDD33, é a nossa área aqui. Aquele primeiro 9, né? 9-99-14-6225. Está dado o recado aí para quem quer ajudar a Associação. Belíssimo material aí. Parabéns ao Roberto Amaz e a toda a nossa produção. Tudo que é solidariedade, a TV Leste vai junto, né?